A questão do Avança São Paulo de Vinhedo 2021, hein, gente? Então é uma questão recente. Assinale a alternativa que apresenta contraindicações para a realização de exodontias. Diabetes não controlada é uma contraindicação. Dentes envolvidos em lesões patológicas pode ser uma contraindicação, mas não toda lesão patológica. E dentes envolvidos em fraturas de maxilares. Dentes envolvidos em fraturas de maxilares precisam ser retirados. Então isso não é uma contraindicação à realização de exodontia. A letra A não é a correta. História de radiação terapêutica para o câncer é contraindicação? Sim. Pelo menos momentânea? Com certeza. Dentes localizados dentro de uma área de tumor maligno? Definitivamente é contraindicação. Diabetes não controlada? Também resposta provavelmente letra B. Letra C. Doença periodontal inflexível? Já é indicação de exodontia, não é contraindicação. Letra D. Doença periodontal assertiva? Dentes envolvidos em lesões patológicas? Fraturas dos maxilares? Dentes envolvidos em lesões patológicas só se a gente tiver confirmação de malignidade. Não é toda lesão patológica que contraindica a extração dentária. Letra E. Doença periodontal extensa e grave? É indicação também. Dentes localizados dentro de área de tumor maligno? Isso sim é contraindicação. E fratura de maxilares? Também uma contraindicação momentânea. Então resposta adequada aí. Letra B. De bolota. E aí Dentes localizados dentro de área de tumor maligno?